O Santos pela terceira vez, jogou na taça de lutadores da América. É isso, Leão do Mar, salve o nosso campeão. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão. Glorioso alfinetro caiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão. Glorioso alfinetro caiano, campeão absoluto deste ano. Junto com a taça, e certamente na sequência teremos a volta olímpica do Santos, depois desta conquista aqui no Pacanense. Essa é a quinta vez que a gente tem uma decisão do Libertadores envolvendo o Pacanúna. E a primeira vez que um time que usa o Pacanúna na decisão, consegue o título. As outras equipes, mesmo não tendo perdido o jogo aqui no Pacanúna, acabaram perdendo o título. O Santos quebra também mais esta estatística, mais este tabuco. Zé Love e Leão são os encarregados de trazer a taça mais para frente da torcida. E para iniciar a volta olímpica aqui no Paulo Machado de Carvalho. Salva, o Altoní fica cuidadoso. Tivemos exemplos recentes de taça escatifando-se pelo chão. Vamos com o carro. Foi tão duro de conquistar. E o Pará já faz com uma faixa ali com a bandeira do Japão, indicando que o Santos vai para o Japão. O Santos vai para o Japão.